Fala galera, antes de começar esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês baixarem o aplicativo do OneFootball. Devido a pandemia do coronavírus, muitas competições foram paralisadas, mas no aplicativo você consegue conferir se ainda tem algum jogo rolando, qual campeonato que é, que hora que é, se dá para assistir ou não. Lá tem informação, tem notícia o tempo todo, então não perca tempo. Clica aqui, baixa, instale no seu celular e quando tudo voltar ao normal, vai ficar ainda mais fácil de você acompanhar o seu time do coração. Clica aqui, baixa, instale no seu celular. 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 E aí 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 Amém.